Você sente diferente o coração, você sente diferente a respiração, começa a doer a cabeça se você não respirar direito. Eu quero te agradecer mais uma vez por eu junto, me auxiliar, me acreditar em mim, estar junto comigo nessa realização de um sonho que eu esperei muito para poder começar a realizar, mas desde o momento que eu iniciei a preparação, eu entendi que era isso que eu precisava fazer para a minha vida, e quando eu tive pessoas que também acreditaram no meu sonho, assim como o Renato, o Pacho, eu vi que dá para realizar, e hoje eu tive mais que a certeza disso, que dá sempre para tirar um pouco a mais do que a gente está acostumado. 1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, guarda, 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 E aí Pacho? O Ninho, temos uma presença ilustre aqui hoje, a gente vem fazendo um trabalho junto com ele, em parceria com o Cariani aí, tem mais de um ano já, mas é a primeira vez que ele vai fazer um treino presencial comigo, né, e a gente fala que é o batismo, né, o cara tem que passar pelo batismo do Leg Day com o Pacho. E que batismo, hein? Então vai ser o primeiro treino presencial aí. Hoje é minha vez, venho observando os atletas passando por esse momento, percebo que é um momento especial e desafiador para todos eles, então me preparei bem para estar aqui hoje, espero fazer um grande treino com o Pacho, tenho certeza que vai ser, espero voltar bem para casa, ainda tem que cuidar das crianças, então tem que ter pelo menos perna para voltar dirigindo, mas tenho certeza que vai ser uma grande experiência. Estou com o Pacho já me ajudando nos treinos há mais de um ano, meu físico evoluiu demais, consolidou massa muscular, eu percebo que a cada nova preparação o físico vem mais denso, mais preenchido, porque o sistema que o Pacho faz é muito direcionado, ele observa onde você precisa trabalhar mais e ele faz com que você maneje toda a estrutura do seu treino de maneira que você consiga direcionar os seus esforços para o seu alvo. Então, hoje a gente vai treinar perna e é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, só que já a distância, né Pacho? Você orientando e eu seguindo, então hoje a gente vai colocar na prática tudo o que eu venho trabalhando à distância, que o Pacho sempre orientando e minha perna melhorou demais. Então, hoje a gente vai montar para atorar. Eu preparei um treino especial para você, inspirado num cara que eu sei que você conhece, gosta muito, é o Tom Plex. Eu quero trazer um pouco da experiência que eu tive com o Tom Plex, cara, e foi um treino, mas um treino que eu levo para a vida, porque eu aprendi muita coisa, não só no treino de perna, são estratégias, técnicas e principalmente os gatilhos mentais que eu levo para todos os treinos dos meus atletas. Então, não tem como não começar pelo agacho, depois a gente vai colocar aí alguns exercícios, algumas estratégias e eu aprendi com ele e quero que você faça isso aí. Sei que você acompanha muita coisa, mas eu treinei pessoalmente com ele e quero que eu trazia todos detalhezinhos desse vídeo. Cara, essa passagem do Tom Plex para o Brasil foi um marco na história dos fãs do fisiculturismo brasileiro, porque a gente só acompanhava ele por revista e por vídeo, então quem teve o privilégio de acompanhar de perto a passagem dele do Brasil, ele esteve no Sul, o Pacho foi lá e acompanhou e quando ele veio para São Paulo eu também acompanhei, mas eu não tive a experiência prática de agachar-nos sob os comandos dele. Então, eu imagino a experiência que você deve ter tido. Então, para mim hoje já ia ser especial de estar aqui treinando com você, e agora de saber que você vai aplicar os métodos do Tom Plex, eu vou mandar um áudio para minha esposa dizendo que eu amo muito ela, porque se for o último áudio eu tenho que falar um eu te amo para ela antes que comece. No dia que eu treinei com ele, que eu ia treinar com ele, era no sábado treino e eu fui sexta-feira para Camboriú e a Ju já estava desesperada, porque ela começou a acompanhar os vídeos naquela semana, naquele mês eu ficava sabendo Tom Plex, já me preparando, e ela começou a acompanhar comigo e ela estava desesperada, eu falei, esse cara vai te matar. Aí, para deixar ela um pouco mais tranquila, na sexta-feira eu pude fazer um treino com o professor Valdemar Guimarães. Aí, sexta com o Valdemar e sábado com o Tom Plex. E daí depois do treino com o Valdemar, a gente saiu jantar. E daí na conversa ele falou assim, é você que vai treinar amanhã, né? Aí eu falei, sou. Aí a Ju, meu Deus, estou morrendo de medo, professor, o que você acha? Aí o Valdemar virou para ela e falou assim, é, o cara é louco. Acho, meu Deus, o seu Valdemar falou que ele é louco. O dia que eu treinei com o Tom Plex, tem muita coisa que foi gravada no meu canal lá, um momento mais especial ali. Só que depois a gente saiu comer, cara, a gente conversou por umas duas horas. Tava eu, minha esposa, o Camiscão, o Tom Plex e o Valdemar Guimarães. E a esposa do Valdemar. Foi muito massa. É uma coisa que ele falou, é assim que as pessoas não sabem o que tem depois de 15 repetições. Ele falou, perna para sua mente, a gente precisa de carga, muita repetição, porque a musculatura é muito grande, muito densa, para atingir tudo. Porque ninguém sabe o que é agachar pesado depois de 15 repetições. Então as pessoas não conhecem a barreira, as pessoas precisam conhecer. O cara é algo sinistro. É verdade, é só na prática, com uma carga alta, com um número de repetições altas, que os caras têm ideia. E ele tem aqueles recordes que estão até registrados no YouTube. Você procura aí, recorde Tom Plex, agachamento. Você vê ele lá fazendo agachamento pesado durante várias repetições, por determinado período de tempo. E no dia da palestra dele aqui no Brasil, a gente perguntou se tudo o que falavam era verdade. que ele fazia testes de agachar por 10 minutos seguidos, de fazer um baita rolê de bike depois do treino de perna. Ele falava assim, é tudo verdade. Tudo que eu pude testar, ou que me desafiavam, eu fazia para testar o meu limite. Isso que era legal dele, você vê o mindset que ele tinha naquela época. Eu falei assim que na época eu estava no meu off, que lá foi uma semana depois da minha última competição em 2018. E naquele off, eu estava tentando bater aquelas repetições. Eu falei para ele que eu consegui fazer 13 repetições com 220 quilos. E eu falei, mas ele ainda estava muito longe, né? Você fez 23. Ele falou, não, se você fez 13, você chegou muito perto. Ele falou assim, você tem que contar em blocos de 5. E isso eu uso muito. A galera vê no canal aqui o vídeo, ó, 5, mais 5. Eu prometo, só mais 3. Então era muita coisa dele. E ele falou assim, você tem que andar mental. Porque se você tivesse pensado em blocos de 5, você teria feito as 15, talvez mais uma ou duas naquele dia. Mas daí você já teria chegado a 17. Se acreditar que no próximo pudesse chegar em 20, ele falou, você estava muito perto das 23. Não pode se apegar nas dezenas, né? 10, 20... Se você está em 13, pensa que ainda falta 10, vai desistir. 15 movimentos, bloco de 5. 5, 5, 5. 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, vai, vai, vai. Bora. Continua. Descariado, desculpa. Até o... Um. Dois. Três. Três. Cinco. Um. Dois. Dois. Três. 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 Dois. Três. Três. Perfeito. Bora! Sozinho. Vamos lá. Vai entrar ajuda. Eu estou fazendo mais cinco. Bora! Bora! Agora que começou. Lembra das medidas. лекou uma barreira. Três. Sozinho. Dois. Três. Boa! Sozinho, sozinho. Dá mais. Você pode mais, vamos. Vamos quebrar a barreira, bora. Ei! Vai comigo. Escondiu. Boa, Alco. Boa! Vai! Dá mais. Tá no fim, tá no fim. Bora! Bora! Ei! Dá ozinho, finalzinho, dá mais. Só mais três, Alco. Só mais três, Alco. Um, dois, três. Ah! Dois! Bora! Ah! Última, eu prometo. Última. Domina! Ei! Ah! Caralho! Muito bom! Uf! Você contou com as repetições? Vinte! Vinte e sete. Uh! Vinte e sete repetições. Quando você fala mais cinco, sua cabeça receta o que você fez. Você perde a conta na hora. Você recomeça. Como se fosse realmente a primeira. Uf! Cada novo cinco é um novo estágio. Você sente diferente o coração. Você sente diferente a respiração. Começa a doer a cabeça. Se você não respirar direito. Tá bem, teu gás tá muito bom, cara. Vinte e sete repetições com essa carga. Até as quinze faço. Mas... O cara sozinho... Como eu faria? Para em treze. Quatorze. Com essa carga eu pararia em dez. Sozinho. Treinando sozinho eu faria dez. Cara, muito absurdo. Vinte e sete repetições. Eu nunca fiz. E sem cinto e sem faixa. Ó, eu já treinei vários atletas aí. Vários... Eu passei esse... E... Nessa carga eu já meti onde eu busco. Passadas quinze. Isso aqui foi o que foi mais longe. A gente foi de vinte e vinte sem... Sem... Sem massagem, né? Pô. Galera... Quando o filmmaker... É cúmplice... De uma morte. Aí, ó. Aí, ó. Vou segurar o verde aqui. Torra. Ai, sim. Ele se entrou no verde até hoje, né? Ó... Esse daí é... É a arma fatal do par. Esse reláxio vai fazer a diferença na tua vida. Isso aí é para amarrar o cavalo? Você vai ver. Que arrumou mal o cavalo. A gente vai fazer quinze agora. Depois das quinze, eu quero que se faça dez parciais só em cima. Exatamente no ponto de tensão do elástico. Pode acelerar. Isso. Cinco. Cinco. Quatro. Agora. Três. Dois. Parece outra... Parece outra máquina. É outro exercício. É outro exercício. Especimento em vasco medial. Sentiu? Puta, que diferença. Passa abaixo. É firme. Eu tô com você. Bora. Pode ir. Desce. Pode descer sem medo. Ouvir em mim. Bora, Hugo. Aqui na minha mão. Cinco. Lá embaixo. Quatro. Toca da minha mão. Dois. Mais um. Aí. Travou? Vai. Dez. Nove. Oito. Confia. Segue. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Guarda, 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 guarda. Agora, você que tava fazendo. Nossa. Tava fazendo assim, ó. Só de jeito. Tava fazendo abdominal aqui, ó. Tentando com o abdômen e empurrar a perna. O Tom Pratt não pode ver com o leg. Ele não era muito fã. Eu adoro o leg. Dois. Dois. Então, essa estratégia do elástico, eu não aprendi com ele. Pensei uma ideia de vídeo aqui. Vocês compartilham comigo. Vocês vão gostar ou não. Eu acho que ia virar muito um vídeo. Matei meu videomaker no leg day. Ah. O Bruninho, né? Que acompanha tudo. Já sabe. É. Ele já conhece o livro. Ó. Mas você sabe que em pé, né? Eu pego uma... Você é bom? Sabe quanto eu peguei aqui essa semana? Ah. Meia tonelada. Meia tonelada? Cara, vamos ver se tava na técnica, né? É. Na sua técnica... Vou ver. Técnica com brutalidade. É. Vou chamar o Mauricião pra registrar esse dia e você vai treinar. Agora a galera vai comentar se querem ou não. Nossa Senhora. Vocês acham que ele vai fazer 500kg comigo do lado? Quase que fica mais confortável. Pra você mais consiga fazer força. Bora lá. Na próxima eu só coloco um pouquinho mais pra baixo. Pra que você subiu daí o quadril. Tá. Pra fazer um pouco. Uhum. Beleza bem. Beleza bem. Rola. Explode. Bora. Jogo. Vai. 5, Hugo. 1. Domina. 2. Domina. 3. 2, Hugo. Bora. 1. 1. 1. 1. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 10. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 12. vêm as alias dessa disposição aqui, eles ficam preocupados. O que você está fazendo isso? É que você vai tirar? Vou te ajudar pra ele. Vai fazendo. A hora que eu sentir que vai chegar perto da trava, eu vou tirando. Senão vai falhar. Só que você vai ficar na sensação. Depois da primeira, você vai ficar perto da falha por algum tempo. Não deu, hein? Não penso lá em novembro, não penso na dor. Mas a gente vai ficar chegando. Ótimo. Explodiu. Com o pé. Explodiu. Ótimo. Forte. Domina. Forte. Domina, Hugo. Vai. Boa. Vamos lá. Freia descida. Vai. Três movimentos. Três movimentos. Hugo. Vamos. Explodiu. Uma. Controle. Dois. Controle. Vai. Uma. Bora. Vai. Domina. Bora. Três. Desce, Hugo. Vamos. Desce. Vai. Domina, domina, domina. Vai. Dá dois. Dá dois. Vamos. Esquece a dor. Vamos. Desceu lá embaixo. Bora, Hugo. Qual que tá chegando? Três. 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 Novembro. Desceu. Bora. Desce, mano. Acelera. Subida e descida. Acelera. Subida e descida. Vai. Sem relaxar. Bora. Explode. Explode. Vai. Mais. Mais. Cinco pra acabar. Acabou. Um. Bora. Dois. Bora. Três pra acabar. Lá embaixo. Vai. Guarda, 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 guarda. Valeu. Pô, ele é muito forte. Vai separar poucos, cara. Poucos chega nesse limite. Me impressionou. Muito mais do que me ajudava. Secou a boca. Kaique. Angela. Ramon. Pronto, você olha aqui, tem motivação. Não dá pra fazer menos que isso. Só do prismado, tá? Não sai uma. Nossa, a perna não tá respondendo nada, mano. De verdade. Não tá subindo, a perna. Vai subindo. Tá? Chuta. Isso. Não tá indo. Vai sim, vai sim. Isso, final. Vai. Bora. Isso, caindo. Vai. Quero mais sensação pra subir, Hugo. Mais raiva nessa subida. Tem cinco lá em cima. Vai. Um. Vai. Dois. Bora, um. Bora em cima. Tem três, vem. Três. Tem dois. Chuta, chuta. Mais um. Vai, vai, vai. Finaliza comigo, finaliza. Acho que não vai mesmo. Vai, cara. Acredito, eu sei que vai. Pode pôr o banco mais pra frente? Pode pôr. É, essa sensação é que ele chegou num ponto que ele nunca tinha chegado no treino. Então, a primeira coisa que você... Não vai. Acho que não vai. Não vai. Vai. Eu sei se não fosse realmente, ia ser diferente. Eu tô vendo tudo turvo já. Não tô conseguindo focar mais o olho muito nas coisas. Cara, você já... Me impressionou, realmente. Foi muito, muito mais do que o... A galera que acompanha o canal sabe, cara. A galera que vem, às vezes, treinar comigo. Atletas profissionais. Como é o treino, o que eles aguentam de carga. Se a galera for fazer um apanhado geral do vídeo, comparar em carga, repetição, o que foi feito, a galera vai ver que foi um dos melhores treinos do canal. Que honra pra mim. Escutar isso é uma honra, porque eu vim aqui só torcendo pra não fazer feio. Pra não passar vergonha. Você tá... Eu tô saindo daqui elogiado, tô muito feliz. Isso é uma base muito boa do Power, né? Eu sempre treinei moderado, mas constante. Eu treino há mais de 10 anos sem parar. Num ritmo moderado, no meu limite. Mas isso me proporcionou ter aprendizado, né? Nunca me lesionei, nunca tive nenhum problema. Foi sempre um crescimento lento, mas constante. Vai, você tem que desmatar ela. Isso. Olha. Agora essa daqui melhora, gente. Vai. Isso. Vamos alto, ó. O detalhe é lá em cima, o Hugo. Aqui, ó. Espreme. Chuta. Espreme, espreme, espreme. Segura. Veio. Chuta. Contínuo, contínuo, contínuo. Vem numa... Vem só. Não para no meio. Vem. 5. Domina. Chuta. Segura, Hugo. 3. Vai, vai, vai. Luta, luta, luta. Segura, volta. 2. Vai, 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 vai. Só mais uma. E eu quero que você esmaga. 10 segundos. Aqui em cima. Não deixa descer. 10. Segura. 9. Não deixa, Hugo. 8. Segura. 7. Segura. 6. Segura. 5. 4. Segura. 3. Vai, luta. 2. Chuta. Muito bom. Você ganhou. Obrigado, Paty. Treinado. Isso aí, isso aí. Só agradecer. Batismo realizado. Muito louvor esse batismo. Hugo treinou e não chamou o Hugo. Só quero te agradecer mais uma vez por eu junto. Me auxiliar, acreditar em mim e estar junto comigo nessa realização de um sonho que eu esperei muito pra poder começar a realizar, mas desde o momento que eu iniciei a preparação, eu entendi que era isso que eu precisava fazer pra minha vida. E quando eu tive pessoas que também acreditaram no meu sonho, assim como o Renato, o Pacho, eu vi que dá pra realizar. E hoje eu tive mais que a certeza disso, que dá sempre pra tirar um pouco a mais, né? Do que a gente tá acostumado. A gente sempre consegue fazer mais, cara. E aquela frase do Zanka, cara. Todo esforço será recompensado. Será recompensado. O que você fizer mais aqui no treino vai ser recompensado. E o que você falava ali pesava na cabeça. Não pensa agora. Pensa em novembro. Pensa no resultado. Isso motiva muito isso. Isso muda demais, cara. De maneira como você age. Às vezes quem não treina, às vezes acha que os caras estão exagerando. Não é, cara. A hora que você tá ali, cara. Se você mentalizar você lá no palco, cara, você travando tua perna na hora, você querendo isso, algo impressionante, você vai esquecer dessa dor e você vai fazer. Sim, agora se você ficar... Ai, tá doendo, tá doendo. Esqueço. É, eu... Lá no palco você vai ser engolido. Você se roubou. Seu adversário não vai ter dó de você, ele vai ter feito mais. Pessoal, gostou? Deixa seu like nesse canal aqui. É, isso aí. Se inscreve se ainda não é inscrito. Aqui só tem conteúdo de verdade e muita motivação. Pra mim é uma honra estar aparecendo hoje aqui nesse canal. Obrigado, Pacho. Te amo, meu irmão. Espero. Isso aqui, o que a gente falou aqui... Galera, isso aqui é coisa que a gente comentou, um diálogo assim, de coisas que a gente aprendeu numa vida, né, viajando, conversando com os melhores, então tenho certeza que muito do que a gente conversou, detalhezinhos aqui, pode ajudar você. Então, acredito que esse vídeo, esse é o tipo de vídeo que vai ajudar muita gente aí a sair da zona de conforto e ir pro outro patrão de treino. Junta as duas coisas, o poder da palavra com o poder da atitude. Pega, escuta, aprende e faz.